A informação, Gerônimo, é de um idoso que foi atropelado, ele tem 67 anos de idade, foi atropelado ontem à noite na rodovia Raposo Tavares por três veículos. Segundo informações, equipes do Corpo de Bombeiros, lá de Ourinhos e do SAMU, essas equipes foram acionadas por volta das 7 horas da noite, para o atendimento de uma pessoa que havia sido atropelada na rodovia Raposo Tavares, em Ourinhos. Foi no quilômetro 377, próximo ao Tênis Clube, por volta das 19 horas, lá no município de Ourinhos. O idoso atravessava a rodovia quando foi atingido por um veículo não identificado. Depois, outros dois veículos, quando a vítima estava caída ao solo, outros dois veículos passaram por cima da perna dele. Populares que passavam por lá conseguiram parar um dos veículos que não estava envolvido no acidente, mas um outro veículo vinha logo atrás, que iria atingir fatalmente o idoso. O condutor, então, aí de um carro, conseguiu parar antes que ele sofresse um quarto atropelamento. Os bombeiros e o SAMU foram acionados lá até o local, onde, então, aí a vítima foi socorrida e levada para Santa Casa. A informação que tivemos na noite de ontem é que, ainda na noite de segunda-feira, o idoso, de 67 anos de idade, iria passar por cirurgia para evitar o amputamento de uma das pernas. A informação que tivemos na manhã de hoje é que ele continua hospitalizado, continua internado, após ele ter passado por esse procedimento cirúrgico, onde sofreu ferimentos graves em uma das pernas. Fato este que mobilizou equipes dos bombeiros e também do SAMU, lá na cidade de Ourinhos.